Neste ano de 2020, se Dom Benedito Júlio Avieira estivesse vivo, estaria completando 100 anos de existência. E dentro desse período, desse clima de pandemia, nós não tivemos como fazer uma grande festa de celebrar esses 100 anos de Dom Benedito. Mas no dia de hoje, dia 17 de outubro, nós acabamos de ter uma missa aqui na catedral, fazendo uma abertura de um ano jubilar dos 100 anos de Dom Benedito. Eu digo que para nós é muito importante porque ele foi bispo, arcebispo aqui de Uberaba durante muitos anos. E deixou uma marca muito forte de um grande pai, de um grande acolhedor. Aquele que conseguiu com a sua mensagem transformar muitos corações. E ele deixou uma marca muito visível. Então nós queremos durante esse ano comemorativo dos 100 anos, esse ano jubilar, estar fazendo referências assim a fatos importantes da sua vida. Nós teremos lançamento de livro, nós teremos caminhada com objetos que fizeram parte da vida de Dom Benedito. Teremos celebrações e no ano que vem, no mês de outubro, fazer uma grande celebração de encerramento. Então tudo isso significa o nosso gesto de agradecimento pela vida e pelos trabalhos que Dom Benedito prestou aqui na nossa arquidiocese em Uberaba. Que ele esteja lá do céu rezando por nós, nesse momento de pandemia, rezando para que tudo isso possa passar o quanto antes. Que ele esteja rezando para que a nossa arquidiocese seja sempre essa igreja presente na vida da comunidade, ajudando as pessoas a viverem a sua dignidade e o seu encontro pessoal com Jesus Cristo. Então o nosso agradecimento a Dom Benedito pelo que fez por esta arquidiocese.